A Leidiane foi à Prefeitura de Anápolis bem cedo para garantir o ingresso para o Arraiana e ela já escolheu o show. Maiar e Maraíza. Já virou tradição e mais uma vez o Arraiana vai fechar as comemorações do aniversário de Anápolis. Vários pontos de arrecadação de alimentos estão funcionando em todas as regiões da cidade. Dois quilos de alimentos não perecíveis dão direito a um ingresso. Nós fazemos o Arraiana com muito carinho, a Prefeitura de Anápolis, mas o objetivo principal, além de trazer entretenimento, é arrecadar os alimentos que na verdade nós distribuímos depois para as entidades filantrópicas e para as pessoas que precisam. O local do maior evento beneficente do Estado está sendo reformado e a estrutura é montada nessas tendas onde vão ficar as barracas de entidades filantrópicas que irão comercializar alimentos e bebidas. Os shows serão realizados aqui no estádio Jonas Duarte. No ano passado, a Arraiana arrecadou 200 toneladas de alimentos e a previsão é que esse ano seja batido um novo recorde de arrecadação. E fique ligado na programação. Dia 27 de julho tem Luciano Camargo e Grupo Morada. Vem atirar o trêmulo da minha voz. Dia 28, Felipe Araújo. Na ilha solta o céu, adivinha quem ainda não te esqueceu? 29 é a vez da banda Rosa de Saron. Quando vale o teatro do tomo, que ignora o que está por via? Dia 30, Wesley Safadão. Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto diz o que tu pensa? Quero ver vocês! Eu não posso ser pesquisa! E no aniversário de Anápolis, dia 31, sobem ao palco Mayara e Maraíza. Já se não quer sair com muita história, então fala aí que a culpa é nossa de se ter traído. Mas não deixe para trocar os alimentos na última hora. O primeiro lote para o show de Mayara e Maraíza já esgotou. Já temos mais de 10 mil ingressos trocados para Mayara e Maraíza e para o Wesley Safadão. E nós acabamos de liberar mais um lote aí de 5 mil ingressos para cada um desses shows. Nós vamos liberar de forma escalonada para que a gente dê tempo de todas as pessoas poderem participar. Todos os alimentos arrecadados vão ser doados a entidades filantrópicas e famílias carentes por meio do programa Voluntários de Coração da Prefeitura. Esse professor não perdeu tempo e já garantiu os ingressos. Para ele, o Arraiana é mais que apenas assistir shows musicais. O Arraiana para mim é socialização, interação, divertimento, momento de lazer. Vocês podem acompanhar através das redes sociais da Prefeitura os pontos de troca. Troque aí 2 kg de alimento não perecível por ingresso. Venha aproveitar o Arraiana e venha ajudar as pessoas que precisam dos alimentos. Afinal de contas, ajudar é show.